Música Deixem dizer, deixem julgar Não dê ouvidos, não tente se entregar Deus é contigo, as circunstâncias, os teus amigos Tantas pessoas dizem impossíveis Mas basta você acreditar que tudo é possível Muitos dizem que você não é ninguém Mas pra Deus você é alguém importante Você é escolhido Levante a cabeça, é só confiar Deus é contigo em teu caminhar Tu és o tesouro do coração de Deus Pode alguém se levantar ar contra ti Mas não pode te destruir Pode alguém tentar lutar contra você Mas não consegue te deter Muitos dizem que você não é ninguém Mas pra Deus você é alguém importante Você é escolhido Levante a cabeça, é só confiar Deus é contigo em teu caminhar Tu és o tesouro do coração de Deus 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 Na 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 A CIDADE NO BRASIL